Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão e seja bem vindo a mais um vídeo. Galera, estamos aqui para mais uma exploração, hoje voltamos aqui na lenda da mulher acorrentada. Estou trazendo a Thaís pela primeira vez aqui nessa lenda. E aí Thaís? Você já veio aqui duas vezes né Thiago, de dia e de noite, eu nunca tinha vindo aqui cara. Pelo caminho que a gente veio, é sinistro né? Nossa senhora, eu achei que não ia existir casa não Thiago. Pelo caminho que a gente veio. Pessoal, para chegar nessa casa aqui, até no final do mundo você vai chegar na casa né Thaís? Longe pra caramba. Uma estrada ruim né? E não tem nada aqui perto né cara? Nada aqui perto. Muitos de vocês estavam pedindo para mim voltar de noite para fazer investigação sobrenatural aqui nessa casa. Como eu já tinha vindo aqui, tentei uma comunicação com ela. Eu decidi voltar hoje de dia com a Thaís, para ela fazer o conhecimento aqui também da casa. Para a gente estar voltando à noite para fazer a investigação. Thaís, a história dessa casa aqui é que morava uma mulher e o seu marido. Eles moravam aqui nessa casa. E ele era um cara muito ciumento, ele gostava demais dela e tinha muito ciúme dela. E toda vez que ele saia para poder trabalhar, porque ele trabalhava na roça, ele amarrava uma corrente e deixava ela presa. A corrente na cama e nela. Ela ficava acorrentada. Ela só tinha um espaço que ela podia andar. Ela não conseguia sair da porta, ela não conseguia sair para fora. Você acha que pode um negócio desse, Thiago? Pelo amor de Deus. Cara, o cara é... Não sei se era amor ou se era doença que ele tinha, o que poderia ser. É louco, imagina acorrentar uma mulher. E ela foi se cansando dessa vida, pessoal. Ela foi se cansando de todo dia só ficar acorrentada. Ela não tinha vida própria, ela tinha que fazer o que ele mandava, tinha que fazer o que ele queria. Ela pegou e se cansou e ela tomou veneno e faleceu. Quando ele chegou de serviço, ele viu que a esposa dele estava caída, que ele viu que ela tinha tomado veneno, que ela tinha falecido. Ele pegou a arma e deu um tiro e se matou dentro da casa. Eu vim aqui e o espírito dela assombra essa casa. O espírito dela fica nessa casa. Escuta aí barulho de corrente. Cara, é terrível. Meu Deus do céu, cara. É sinistro. E, ó, pelo que eu vi aqui, ó. Da vez que você vê, já estava assim? A porta não estava quebrada assim, não. Não sei o que pode ser. Vamos entrar para dentro? Será que alguém está vindo aqui? Não sei. Vamos lá ver. Galera, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E bora para mais exploração. Thaís, eu acho que dá para pular aqui, ó. Ó, tá vendo que a porta está estourada? Aham. E aqui era o tanque, ó. Era o tanque. Aqui, pelo jeito, era uma garagem, né, Thiago? É, aí era uma garagem. Garaginha. Será que não dá para entrar aí? Empurra essa porta aí para ver. Está um negócio aqui, ó. Vai. Mas eu consigo pular. Você consegue pular? Eu acho que sim, vai. Do jeito, já tentaram pular, né? É. Consegue? Não. Espera aí. Oi. Pessoal, quem lembra dessa cama? Dessa televisão? Não, Thiago, mas no vídeo que você gravou não dá. Por que era tão grande assim a casa, cara? Olha aqui. Olha, olha isso aqui, cara. Pessoal, como eu e a Thaís estamos juntos aqui, é mais tranquilo em dois. A gente vai olhar detalhes e mostrar detalhes para vocês. Beleza? Thaís, é... Vamos dar uma olhada primeiro aí, Thiago. Depois nós... E essa porta fechada aí, cara? Nossa, tem uma cama aqui. Tem. Vamos começar por aqui? Vamos. Vamos olhar aqui, ó. Eu quero ver se tem alguma coisa nessas gavinas. Cuidado, abrir assim, tá? Sal. Tem bicho aqui. Uma colher só, uma cheia. Uma colher. Um. Óleo. Ó. Mostra ali tudo certinho, pessoal. Tem um copo descartado. É. Nossa, mas esse móvel é muito antigo, Thiago. Tchau. É. Muito antigo. Thaís. Quando eu vim aqui de noite, alguma coisa apareceu aqui, ó. Nessa janela aqui, ó. Sério? Alguma coisa apareceu nessa janela. Eu escutei bastante... Ó, esse aqui não tinha. Parece que tinha um colchão aqui, cara. Eu acho que aquele colchão estava aqui, Thaís. Então tem gente indo aqui. É que tem muita gente aqui que viu nossos vídeos, reconhece o lugar e vai. E vem, cara. E vem. Talvez alguém viu o vídeo e veio aqui e estourou aquela porta, cara. Isso que é o complicado. E eu escutei bastante barulho de corrente aqui, ó. Ela ficava presa nessa cama. Aqui era uma cozinha e sala, Thiago. Isso aqui era uma sala? Eu acho que era tudo junto. Então, Thaís, ela tinha um espaço da corrente que ela ia só ter ali na cozinha e vinha pra cá. Por isso que essa cama tá aqui, ó. Ele colocou a cama pra ela ficar... Pra ela ficar aqui. Talvez a televisão era virada até pra cama aqui. Ui, ó. A tia aqui. Porque ela lavava a louça, ela tinha um espaço pra ela cuidar aqui da cozinha. Nossa, vamos olhar tudo aí. E olha só, isso daqui, ó. Que estranho, né, cara? Então. E isso aqui? Ah, aquele escopo de chifre, de boi também. É. Vamos ver ele. Olha aqui, Deus. Isso já deu alergia a essa poeira. Deu alergia, cara. Aqui, ó. Caraca, velho. Eu tenho quase certeza, se eu não me engano, esse colchão aqui, um desses colchão tava naquele quarto. Lá na sala? É. Olha aqui. Quebraram tudo aqui. Aqui é a lenda da mulher com o quebrado. Cara. Eles não tiveram filho, Thiago? Não. Nossa, banheiro pequeno. É o contrário. A primeira é a patente, depois é a... Nossa, olha aí, tenta filmar. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Vai de lado ali. Nossa, cara. Olha isso, gente. Nossa, né? A primeira é a patente, depois é o... E é uma pia grande, ó. Ixi, pra tomar aqui não deveria ser coisa fácil não, hein, Thiago? Tá ficando escuro aí mais, não? Não. Nossa, Thiago, meio pequenininho. E esse quarto aqui é sinistro, então, isso? Olha. Nossa. Tá vendo? Tá de colchão, cara? Vai, ó. É. Tiago, será que aqui era o quarto deles? Ele tirava ela da corrente de noite e trazia pra cá? Pode ser, cara. Pode ser. Uma casa pequena, né? Não é grande. Não. Mas o... Deixa eu só andar aqui pra ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Tem uma roupa aí, Thiago, ó. Tá vendo? Uma faca aqui, ó. Mas o que eu acho mesmo é que ela acaba falecendo desse lado aqui, ó. Aí, deixa eu. Eu acho que ela acabou falecendo aqui, ó. Ai, meu Deus. Tá ruim de passar aqui. Como ela ficava presa aqui, eu acho que ela faleceu aqui. E aqui foi onde eu escutei bastante barulho de corrente. Aqui nessa parte. Sim. Um banquinho aqui. Mas será que era desse jeito mesmo? Alguém pegou os móveis. Nossa, nossa. De quando eu vim, já tava assim. Eu vi no vídeo. De quando eu vim, já tava assim, sabe? E agora eu não sei, cara. Não faço ideia. Mas é estranho. É estranho, né, cara? Muito estranho. Demais, né? E por que será que ela continua aqui? Porque ela sofreu demais aqui? Eu acho porque ela morreu acorrentada. Acho que ela sofreu demais aqui, né? E como ela é um espírito que ela mesmo tirou a própria vida dela, como ela tava acorrentada, ela mesmo tirou a própria vida dela, eu não sei se é por isso, alguma coisa, entendeu? Sei lá, a gente vai ter que vir, tentar fazer mais investigação. Eu queria ver se eu via ela, cara. Então, porque falaram que viu, né? Que vê ela pela janela. Já falaram. Quando você veio, falaram pra você que eles viam ela pela janela, né? O pessoal que trabalhava aqui na roça. E alguma coisa eu vi nessa janela, mas era do lado de fora. Você tava aqui dentro, né? Eu vi no vídeo. Eu não sei. Mas o que você achou dessa casa? Tiago, ó. Ela no vídeo, ela é uma coisa. Ela pessoalmente aqui, ela é bem diferente, cara. Não sei se... Ela é estranha, ela é estranha. Muito estranha. Você achava que ela era maior, assim? Parecia, mas ao mesmo tempo parecia ser menor. Não sei te explicar. Mas ela é estranha, cara. Estranha, né? Não sei se é por causa da história, a gente fica meio cabuloso, assim, né? Não sei, cara. Eu não sei se essa roupa dela... E vem aqui, eu vi dali, ó. Olha como que tá esse coisa aqui. Nossa. Tá vendo? Aham. E olha algumas marcas que tem ali, ó. Na parede. Na parede. É, ó. Tá vendo? Parece que foi pintado pra tampar. Estranha, né, cara? Põe a câmera aqui embaixo. Não vê se não tem nada. Não dá pra ver nada, não. Só vara de pescar. Tem vara de pescar aí. É estranho, né, Thaís? Esse aqui, ó. Espera aí, tipo, pau aqui. Não é de fogo, não, não. Então, não sei. Bom, pessoal, a casa da mulher correntada é essa. Trouxe a Thaís aqui pra fazer o reconhecimento. A gente, com mais calma, a gente conseguiu olhar os detalhes, assim. Não tem muito o que olhar, né, Thaís? É uma casa pequena, né? É uma casa pequena. E o que eu entendo aqui, olhando essa casa aqui, eu não sei se aqui era o quarto dela ou lá. Eu acredito que seja lá, deles, né, do casal, como ali tem a porta. E de dia... Gente, aqui não tem porta, ó. Não. Aqui não tem porta. E de dia, na hora que o marido dela saía pra trabalhar, ele trazia ela, amarrava na corrente ali e ela ficava aqui, ó. Ela não podia receber visita, não podia sair de casa, não podia nada. Ela tinha que ficar acorrentada ali porque ele era ciumento, ele tinha ciúmes. Que vida, hein, Thaís? Deus me livre. Mas é isso aí, vamos sair? Vamos, Tiago. Você quer pular primeiro? Hã? Quer pular aí primeiro? Não, pode ir. Cuidado aí. Preciso ver tudo? Não, segura minha lanterna, sim. Consegui. Bom, pessoal, essa é a lenda da mulher acorrentada. O vídeo é esse aí. Espero que vocês tenham gostado de ver detalhes dessa casa aqui, trazendo a Thaís pra ela fazer o reconhecimento aqui também, né, Thaís? Se vocês quiserem que a gente volte de noite, de madrugada aqui, investigar melhor esse local, deixa nos comentários, né, Tiago? Thaís, o povo tá pedindo demais pra voltar aqui, cara. Tá pedindo demais. Tiago, volta lá na lenda da mulher acorrentada. É uma das lendas mais pedidas do canal, tá sendo essa, cara. Então só deixa o like que a gente vai voltar. Só deixa o like, quero muito like nesse vídeo aqui, ó, que a gente vai estar voltando e vai ser lá no meu canal principal, que é o Tiago Furacão. Demorou? Vamos lá. Até a próxima, tamo junto, é nóis, falou. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho